Eu continuo fazendo o desafio Vamos soltar mais a velocidade Quem sabe, irmão, se nós fiquem ficar pra trás Aí, meu diabo, pagar o lojo pra todo mundo depois do ensaio Tá pesado, hein? Então vamos ficar fazendo o negócio de ficar soltinho Vai! Vai, meu diabo! Vai, meu diabo! Vai, meu diabo! Bate ou não bate com a palavra? 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 Bate ou não bate com a palavra?